Deixe esta vontade dividida Que ela está na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertando um beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não te feia Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Deste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentir bem Do teu coração Quando eu te vou Deixe esta vontade dividida Queres ter na tua vida Caminhar o teu caminho Troca, festa, verdades, paz e louca Libertando um beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não te feia Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Deste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar Ou que quero é sentimento Com tu boca e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Faz louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixa esta vontade Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quando o sol amanhecer Olha assim! Daí! Daí a tumba! Alô amigos, senhores, senhoras, senhoritas, moços, é com muito carinho que nós estamos chegando, um abraço carinhoso, um zoom... do milionário... E um abraço do Zé Pobre, um abraço carinhoso do Zé Rico para vocês! Alô! Ô milionário, não é a primeira vez que a gente visita Andaiatuba, né? Não, é várias vezes! Várias vezes! Sempre com uma recepção gostosa, maravilhosa, né? Gente, obrigado em nome da provação, em nome do show, em nome do milionário Zé Rico, em nome da banda, os nossos agradecimentos sinceros pela presença das famílias e da juventude! Mais um modão do nosso repertório, eu quero ver! Modão! Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Do amor Para o meu coração Amor Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se foi mesmo você Porque se for verdade Eu preciso partir Porque se for verdade Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Nós nascemos com destino de cigarra Nós temos muito Tem que fazer zoom Mais uma então Quero ver Quero ver Eu sei que não sei que não sei como você Eu sei que não sei que não sei que não sei que quando estou Viajando, cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se passo por minha terra O rincão é mais florido A natureza é mais dela Gosto de minha querência Por ser risonho e florida Onde vivi em criança A minha infância querida E sairá sempre comigo O resto de minha vida Vamos sorrir e cantar E quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva É verdade, amigos Cantando com desespero Bebendo de todas as águas Do nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre Eu adoro minha linha Cantando que conheci A minha prenda querida Viverá sempre comigo O resto de minha vida Vamos sorrir e cantar E quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Mais uma Mais uma Do nosso apertório Eu quero ver Vamos lá Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor E da paixão Eu preciso apagar De minha mente Necessito esquecer Urgentemente De pessoas que sofreram Meu coração Eu prefiro construir um novo lar Ter mais filhos Com mais esposas de verdade Pois o mundo é uma bola E está girando Em suas voltas Os mais fracos vão ficando Feliz daquele Que tem história pra contar Todo mundo agora Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor E da paixão Eu preciso apagar De minha mente Necessito esquecer Urgentemente De pessoas que sofreram Meu coração Eu prefiro construir um novo lar Ter mais filhos Com mais esposas de verdade Pois o mundo é uma bola E está girando Em suas voltas Os mais fracos vão ficando Feliz daquele Feliz daquele Que tem história pra contar E a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida Ah Ah Sonho de um caminhoneiro Sonho de um caminhoneiro Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida E o pão Levando o sonho de cidade Em cidade Com muita luta E sacrifício Para pagar Em dia Prestação Se realizava o sonho Finalmente O empregado Passa a ser padrão Suas viagens Eram intermináveis De cansaços De poeira e chão Com dois amigos Sofressem casar Ia ser pai Do primeiro farão Com alegria Vinhão pela estrada Não vendo a hora De chegar E o caminhoneiro Dizia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino E o agonizante E o agonizante Nos braços Do amigo Dizia a conhecer Meu filho Porque eu não quero Daquela curva Beira da estrada Uma cruz Ao lado De um pinheiro Marca pra sempre Onde foi sem vá A vida E o sonho De um campeoneiro Com a morte Do companheiro A saudade Vai chegar Daqueles bons E velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mas o destino Cruel e branco E o erró Marcou a hora E o lugar A chuva fina E a pista molhada Com uma carreta Foram se jogar Mas como todos Têm a sua Sim Uma morte Não levou E o agonizante Nos braços Do amigo Dizia a conhecer Meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou Na casa que o meu bem morre Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Expressei meu sentimento A quem passa por aqui Vai saber que já tem todo O amor Que bora ali É um anjo Me mata A saudade dói Chorou E tão corrom A paixão Maldrada Entrou no meu peito Dentro de um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Isso é paixão pra mais de quilômetros É um anjo loiro dos cabelos gaxia Um metro e setenta e cinco é um pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito, dedo a peso Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Esse amor me mata, a saudade dói, solidão tolói A paixão maltrata Entrou no meu peito, feito um passarinho Fez o seu ninho, não tem mais jeito Esse amor me mata, a saudade dói, solidão tolói A paixão maltrata Entrou no meu peito, feito um passarinho Fez o seu ninho, não tem mais jeito Mais um modão do nosso repertório, quero ver Corpo e alma Quando precisaste de mim Te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo pano Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita Ainda comenta Que não me ama Eu que fui seu amigo Alegria e nação Eu fui seu adolescino No amor Eu fui teu amante Na doença Fui teu doutor No mar Eu fui teu bárbolo Nos teus lábios Eu fui o sorriso Dos teus olhos Eu fui a lágrima na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Eu que fui teu amigo na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor No mar eu fui o teu bairro, dos teus lábios eu fui o sorriso Dos teus sonhos eu fui a lágrima na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Quero ver No amor Há momentos Que a gente tem que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sopa E vamos conversar É hora de Abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o pouco Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é o seu Você se esquecer Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra ser feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o bolinho Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o bolinho Pra enxergar o quanto ainda te amo Mais um modão do nosso repertório Quero ver É essa Essa daqui é uma homenagem Para as mulheres Acordou o meu sorriso adormecido Trouxe um brilho diferente ao meu olhar Fez meu mundo acontecer Fez meu mundo acontecer mais colorido Coisas que só a mulher nos faz enxergar Pra ser um grande homem Pra ser um grande homem Tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero Hoje eu quero Na canção Agradecer Mais uma vez Todo bem que nesta vida Você já me fez Olha aqui Minha mulher Eternamente Eternamente Meu amor Não me canso Grito ao mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Pra ser um grande homem Tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero Na canção Agradecer Mais uma vez Todo bem que nesta vida Você já me fez Olha aqui Minha mulher Eternamente Meu amor Não me canso Grito ao mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Olha aqui Minha mulher Eternamente Meu amor Meu amor Não me canso Grito ao mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Que o maior brilho de um homem Que o maior brilho de um homem Que o maior brilho de um homem Ela está de branco Vem cá Selita Vem cá Selita Nossa senhora Os fãs nos fazem mais feliz, né? E mais jovem, né? Mais jovem. É, que bom. E a gente que canta espanta os males. É, tem esse ditado também. E a gente leva a vida, né? Tem esse ditado, né? Quem canta seus males espanta, né? Verdade. Obrigada, Zé Rico. Qual é o tom? Qual é o tom? Um dos meus maiores sucessos em todo o Brasil. Te amarei toda a vida, paixão. Vem comigo. Mesmo que me deixes para sempre Mesmo que eu te perca, querido Mesmo que de mim tu te ausentes Vocês aí! Te amarei Te amarei Toda a vida Mesmo que não venha um passarinho Para anunciar um novo dia Mesmo que a saudade me torture Te amarei, vida minha! Te amarei Te amarei Te amarei, vida minha 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 E verá Que será Minha vida Minha vida Sem o teu querer Porque eu Porque eu Já te dei Minha vida Minha alma E meu ser Oh, meu Deus do céu Te amarei Te amarei Toda a vida Aonde você estiver Paixão Te amarei Mesmo que não haja esperança Mesmo que esse amor Só me castiguei Só me castiguei Juro Que eu não quero te esquecer Vem comigo! Te amarei Toda a vida Toda a vida Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que de trevas fique meus dias Mesmo que de trevas fique meus dias Que tu sejas meu martírio Te amarei Vida minha E será E será Que será Minha vida Sem o teu querer Pois eu Já te dei Minha vida Minha alma E meu ser É É Obrigado! Nós vamos com mais um modão do nosso repertório pra vocês Quero ver, quero ver, quero ver! Minha alma Minha alma Minha alma Chega Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você jurou Minha proposta, você sentou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que eu fiz, você tombou Do que eu era, nem sempre estou Vá pro inferno com o seu amor Só eu amei Por que não me amou Não me adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você jurou Minha proposta, você sentou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que eu fiz, você jogou Do que eu era, nem sempre estou Do que eu era, nem sempre estou Do que eu era, nem sempre estou Vá pro inferno com o seu amor Sou meu amigo Sou meu amigo Você não me amou Você não me amou Amigo Amigo Eu ainda continuo apaixonado com você Você agora vai decidir Qual de nós dois Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não pode Continuar Continuar Você me encontra Durante o dia Enquanto a noite Tem que voltar Se eu tiver Duas Duas camisas E alguém Chegar E cumprir Uma Eu darei Mas No amor Sou Egoísta Eu Não quero Sentir O Sócio Jamais Querida Conseguirei É sempre assim amigo É sempre assim amigo Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não pode Continuar 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 Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Put-se Enquanto o tempo north Vale Ele Ele 문an E Ele Se 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 Eu não quero sentir um sócio Jamais, querida, consentirei Eu presto cantando Minha homenagem Ao grande herói Da velocidade Que parou na curva De repetir de novo Cena do Brasil Morei na manhã De um domingo triste O mundo parou O herói topou Para sempre Deixou a certeza De uma missão cumprida Se transferiu desta vida Nos cumpriu de saudade E foi morar com Deus Oh, 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 oh Eu presto canção Minha homenagem ao grande herói Da velocidade que parou na curva Do grande desejo de repetir de novo Cena do Brasil Porém na manhã De um domingo triste O mundo parou O herói tomou para sempre Deixou uma certeza E uma missão cumprida Se transferiu desta vida No estúpido e saudade E foi morar com Deus O herói tomou para sempre Quem tem seu amor distante Que gosto que pôde ter Quanto mais o tempo passa Mais tem vontade de ser Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrata A distância vai sofrer Se eu pudesse recuadro Se eu pudesse recuadro Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois de estivermos casados Ninguém vai nos separar Nós vamos se ver felizes Até a morte nos levar Meu amor Para quem te ama Deus se infecte em mim Eu sei acredite em mim Não deixe este amor morrer A nossa felicidade Só depende de querer As estrigas que há entre nós É o delírio de um amor inocente Me faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quer viver sorrindo De amor para quem te ama Quero te ver sorrindo De amor para quem te ama Olá, senhor! Obrigado! Para vocês Esta Quero ver Estou escrevendo esta carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo há algum tempo Que uma coisa que por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue, teu covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Fazer pra aquela casa Seu nosso espírito Se eu já tenho amor Se eu já vivo e faço E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha Não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu te passear Mesmo de ti Igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa Ali tão certa Deu um forte e longo abraço E comecei a chorar E como as lágrimas As palavras vinham Enrolavam como pernas E ela só ameaçuda Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria ser doada Só que eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Fazer pra aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já estou em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela E por favor, cancela Mas iria ser doada Mas iria ser doada E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Por favor, cancela E por favor, cancela Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha Não vou mais A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.